Música Imagens ao vivo da Justiça do Trabalho de Maringá. Hoje é quarta-feira, 5 de outubro de 2022, e depois de 17 anos, o julgamento do caso Sevilha vai começar em Maringá. Em 2005, José Antônio Sevilha, auditor fiscal da Receita Federal, descobriu um esquema de subfaturamento e fraude em uma empresa importadora de brinquedos, o que gerou multas por mais de 100 milhões de reais. A tese da acusação contra os três homens que serão julgados a partir de hoje em Maringá sustenta que os acusados, além de outros dois indiciados que não serão julgados porque um deles morreu e o outro se encontra foragido, atentaram contra a vida de Sevilha porque ele fez o seu trabalho. O crime aconteceu dia 29 de setembro de 2005, e segundo os auditores fiscais da Receita, que na tarde de hoje foram para a frente do tribunal pedir justiça para Sevilha, desde então mais de uma dezena de servidores da Receita Federal morreram assassinados porque faziam seus trabalhos de auditores fiscais. Depois de 17 anos, finalmente deve acontecer, ou pelo menos se espera que aconteça, o julgamento desse auditor fiscal que foi morto barbaramente. A teoria da acusação é que ele foi morto em uma emboscada porque estava fazendo o seu trabalho, ou seja, aquele de trabalhar pela sociedade, inclusive o sindicato defende que esse foi um crime, na verdade, contra o Estado. Eu estou, então, com o Isaac Falcão, que é presidente do Sindifisco, Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, que vocês organizaram algumas manifestações aqui importantes para mobilizar, para fazer com que a sociedade entenda o que significa o julgamento desse crime aqui. Sim, a gente está aqui em Maringá e a gente divide com a sociedade uma dor que é nossa, dos auditores fiscais, também da família do colega que foi barbaramente assassinado. O inquérito policial é muito detalhado e foi feito com muito cuidado, então a gente verifica pelos depoimentos do delegado que já foram feitos nas etapas antecedentes do julgamento, a gente verifica que o crime se deu em função da atuação do auditor fiscal, em função do trabalho que ele executava. Quando o auditor fiscal vai cobrar tributo de uma pessoa muito poderosa, com uma grande capacidade econômica, quando essa pessoa não paga tributos, isso significa que o resto da sociedade vai ter que dividir esse tributo não pago, vai ter que dividir o ônus desse tributo não pago. Ou é isso, ou serviços públicos que são sacrificados. Então essa é uma missão que a gente tem que executar e que a gente precisa de segurança para executar essa missão, sobretudo quando lidamos com interesses muito poderosos, como é o caso. Então esse é um malefício tremendo para a sociedade e a gente precisa de alertar a sociedade do que está acontecendo para que as pessoas percebam que esse não é um problema só da família que perdeu esse auditor fiscal, mas é de todos. Pois é, presidente. Então eu gostaria, inclusive, de perguntar para o senhor o que mudou, ou se é que não mudou nada, na atuação dos auditores depois desse crime, que é um crime eclatante. Porque ele, na verdade, como o senhor acabou de dizer, não é um crime só contra uma pessoa ou contra uma instituição. Ele é contra realmente o Estado, ou seja, contra, na verdade, contra toda a sociedade. Existe muito medo? Existe como é que... Num documentário que vocês produziram, vocês falam até justamente que muitas vezes vocês se questionam até onde é possível ir com uma investigação. Qual que é a percepção hoje dentro do sindicato? A gente precisa de segurança para trabalhar. A gente precisa de segurança para trabalhar. Há inúmeros auditores fiscais que trabalham hoje sozinhos em pontos de fronteira, expostos a quadrilhas transnacionais que fazem passar pelos pontos de fronteira mercadorias irregulares, contrabandeadas, descaminhadas, enfim. Então há uma situação de exposição grave ao perigo. Enfim, os colegas corajosamente trabalham diante desse quadro, mas isso, com certeza, impede muito da nossa atuação. Então é muito importante que institucionalmente o Brasil cuide dos seus auditores fiscais, das suas fronteiras, em benefício da sociedade brasileira. Eu estou com o advogado Odel Antun, que é representante da acusação, nesse caso, por parte da viúva. Finalmente, esse júri deve acontecer. Espero que sim. Espero que sim. Boa tarde. Boa tarde a todos. A ideia é que hoje, não só a gente comece, como já começamos duas vezes, mas que também a gente consiga terminar o plenário com o julgamento, e não com a dissolução do conselho de sentença, que a gente possa ter um veredito, finalmente, dos jurados nesse caso. E qual que é a expectativa da família, obviamente, dos defensores? A expectativa da família, primeiro, é que o júri finalmente termine. Isso faz 17 anos, o fato. Isso precisa ter um final, precisa ter um fechamento na história deles, inclusive. E a expectativa da família, no caso, é a condenação dos réus. A família viu o trabalho policial, acredita no trabalho da Polícia Federal, num bom trabalho da Polícia Federal de investigação, que foi validado e chancelado pelo Ministério Público Federal, que encampou a ação penal. Houve a pronúncia, ou seja, a decisão que vê que tem elementos suficientes para trazer a julgamento, e a família entende que há, sim, elementos suficientes para a condenação dos réus. O passar do tempo faz um pouco as pessoas esquecerem os fatos. Cada vez que o julgamento é retomado, isso vem à tona de novo. A mídia tem ajudado a trazer um pouco de luz para o caso, para que ele não caia no esquecimento. A tese da acusação é exatamente essa. A tese que a acusação pretende fazer prevalecer em tenário é a de que o Auditor Sevilha, no exercício de suas funções, acabou incomodando um empresário que atuava na região. Esse empresário acabou decidindo por fim a vida do Sevilha e, para isso, contratou um policial civil, que inclusive já faleceu, em São Paulo, que trouxe consigo mais dois pistoleiros para fazerem o serviço, para pôr fim à vida do Sevilha. E esse sujeito, que é acusado de ser o mandante, teria sido apresentado ao sujeito que encabeçou esse grupo por um outro réu que está sendo acusado aqui hoje como intermediário, como a pessoa que apresentou os dois lados, mandante e mandado. Agora, a situação dos três réus, foram cinco pessoas acusadas no primeiro momento. Uma delas foragida, um outro faleceu durante o processo. Os outros três que estão aqui para serem julgados hoje, um deles está solto, que é o Moacir, o acusado de ser o intermediário, e o acusado de ser o mandante e o acusado de ser o executor. Estão os dois em domiciliar. Então tá, nós somos do portal, falamos ao vivo, tá? Nós voltamos ao vivo aqui da Justiça do Trabalho, onde está acontecendo hoje a audiência do caso Sevilha, um auditor da Receita Federal que foi brutamente assassinado em Maringá em 2005. Eu estou agora em companhia do doutor Yamazaki, que era o diretor jurídico do sindicato aqui em Maringá. Qual era a relação do senhor com o Sevilha? Era uma relação bastante próxima, profissional, entretanto, eu tive bastante ligação com ele. Eu falei assim, eu fui diretor jurídico em Brasília, da diretoria executiva nacional e primeiro vice-presidente. Então eu tive contato com ele, por exemplo, em congressos e seminários que nós elaboramos em Fó de Iguaçu, sobre segurança no trabalho fiscal. E ele esteve lá com mais outros colegas de Maringá, representando aqui a delegacia de Maringá. Depois disso, tivemos vários contatos de trabalho. Quando eu retornei aqui a Maringá, depois eu estive em Osasco como delegado, e retornando aqui para Maringá, conheci ele profissionalmente e conheci também ele pessoalmente. E o caso aconteceu em 2005, né, doutor Yamazaki? De lá para cá, qual é a fotografia? Naquele período já existia um medo do trabalho de vocês como auditor fiscal. Isso mudou durante esses 17 anos ou esse medo ainda existe? Eu entendo que eu, depois disso, já aposentei faz um certo tempo. Mas eu tenho acompanhado os trabalhos do Sindifisco, das diretoria, da preocupação da carreira, da categoria. E, além disso, eu fiz parte de diversas e diversas comissões dentro do Sindifisco em ações judiciais e de várias naturezas de interesse da categoria. O que eu posso afirmar é que, institucionalmente, pela função da Receita Federal, é uma função realmente de alto risco. É uma função que mexe, na verdade, com o aspecto financeiro, o aspecto tributário. E isto acarreta, na verdade, um jogo de interesse com empresas que, às vezes, não querem cumprir a sua obrigação tributária. Em razão disto, é um risco praticamente iminente que está sempre na crista da onda. Nós temos verificado diversos e diversos casos, e não só esse do Sevilha. Eu tive a oportunidade, como diretor em Brasília, de acompanhar colegas assassinados em Campo Grande, assassinado o cadastro, que foi assassinado lá em Boa Vista, também todos eles com os mesmos requintes de crueldade, e, sobretudo, por contrariar, na verdade, o poder econômico. E o que o senhor espera hoje dessa audiência? Que ela se resolva? Qual a justiça vocês esperam da audiência deste 5 de outubro de 2022? Digamos assim, depois de 17 anos, o que a gente aguarda, toda a categoria com muita ansiedade, é que justiça seja feita. Nós sabemos que não é possível resgatar a vida de uma pessoa. Sobretudo, não é só a vida dele. Aqui do lado é um corte transversal, em cima da própria família, dos filhos, e todos os parentes, esposas, etc. Entretanto, a sociedade clama, a categoria dos auditores também clama, para que a justiça seja feita, e que, através da justiça, sirva de exemplo para que, efetivamente, seja respeitada a instituição. O auditor da Receita, quando está vestido da função, ele não está representando pessoalmente, vamos dizer assim, esse auditor, como pessoa física, ele representa uma instituição. E naquele momento, é a fotografia daquela entidade, é aquela entidade que está sendo desrespeitada quando não é acatada, não é respeitada as normas. Na verdade, está respeitando o Estado, a própria população, não é mesmo? É isso que ele está fazendo um trabalho pela sociedade, não é? Perfeitamente. Como o senhor está colocando na sua questão, toda vez que há um atentado contra um auditor, aquele auditor, ele está representando, não só a categoria, a instituição e o Estado brasileiro, a federação, a União. Quem é desrespeitado não é tanta pessoa, mas o país todo que está sendo desrespeitado. Quando o país todo é desrespeitado, e sobretudo a função institucional é de recolhimento de tributo, na verdade, indiretamente, está havendo o ceifamento de arrecadação de impostos que devem ser utilizados para a saúde, para a educação. Então, aquele que não paga ou sonega, está contribuindo para criar uma série de dificuldades, especialmente de caráter social e econômico para o país. Última coisa. O que está em jogo também, que vocês trouxeram aqui hoje, quase como reivindicação também, é mais segurança. Nesse caso, quando a gente fala de segurança para o auditor, a gente está falando do que? A segurança, a necessidade dele poder... O que vai garantir mais a segurança dele? É justamente, por exemplo, o resultado de um julgamento como esse? Pode ser exemplar? Ou ele precisa de outro tipo de segurança? Segurança física? Ele precisa estar armado? O que precisa mudar para que o auditor consiga fazer o seu trabalho pela sociedade? Eu diria que nós temos aí, vamos dizer, dois polos. O primeiro polo é de caráter exemplar e educativo, que será o resultado do julgamento. A condenação dos responsáveis pelo crime, ele serve como um parâmetro de natureza educativa para que seja exemplar. A mesma coisa aconteceu quando foi assassinado o Nestor Leal lá em Boa Vista, em Roraima. Na época, eu era o diretor e era o vice-presidente da organização. Na época, perguntado pela televisão se nós teríamos um sentimento de vingança, nós dissemos que não. Nós não estamos atrás de vingança, nós estamos atrás da reconstituição do Estado de Direito. O que nós precisamos é um regime democrático onde o Estado de Direito seja respeitado. No momento que toda a comunidade, toda a sociedade parte para esse prisma, eu entendo que nós estamos cultivando o aspecto da segurança do Estado de Direito. Agora, em relação ao auditor em si, da mesma maneira como todos os agentes públicos que trabalham ou com arrecadação, ou com policiamento, a própria Polícia Federal, juízes, magistrados em geral, promotores, etc., todas são funções que estão em grau de risco. Então, o que precisa é a sociedade como um todo ter um Estado de Direito, um Estado democrático e ter uma conscientização, uma educação consciente que respeite o Estado de Direito para que realmente a sociedade possa viver em paz e haja segurança, não só jurídica, como segurança física e institucional das organizações. Continuamos, então, com imagens aqui. E aqui a gente vê, vamos chegar aqui no pessoal. Boa tarde, o pessoal que está aqui há 17 anos esperando por justiça. Vocês são auditores fiscais, portanto, eram colegas do Sevilha, né? Isso. Qual que é o clima que vocês respiram durante esses 17 anos aí, assim, insegurança, né? Um caso eclatante, é um crime, na verdade, que não é só contra uma pessoa, mas contra toda a sociedade. Como é que vocês se sentem e o que vocês esperam? A gente sente que... Se apresente, por favor. Ah, sim. Eu sou Aristóteles, sou auditor fiscal da Receita Federal, sou de Salvador. Viemos para cá fazer uma manifestação em apoio à causa de justiça, né? Que é o que está precisando ser feita nesse momento, em que uma pessoa tira a vida de uma outra pessoa em pleno exercício de suas funções, para que ela pudesse autuar, não em nome dela, obviamente, mas em nome do próprio Estado, né? Para que o Estado seja beneficiado e aí toda a sociedade ser beneficiada. E ele perdeu a sua vida por conta disso. Então, a gente sente uma sensação de impunidade, né? Que a própria legislação também ampara essa impunidade. E a gente entende que, assim, deve ser feita a justiça e que esperamos que seja feita agora e que não se prolongue mais, até porque a família do colega também sofre com isso, né? A sociedade, ela pode combater tomando primeiro a consciência do mal que a corrupção faz para o Estado e para a população. A corrupção, ela causa vítimas, tá? Mas não só... Como a Sevilha, nesse caso... Mas não só. A própria sociedade é vítima da corrupção, porque ele tira recursos da sociedade que traria o benefício para a própria sociedade. Então, sentimos nos indignados por conta da perda de um colega, né? Que há 17 anos a família vem sofrendo, né? Pela sensação de impunidade. Que a legislação ampara esse tipo de impunidade e a gente vê que as pessoas com mais recursos, elas conseguem prolatar em cima, uma decisão da justiça em cima de uma legislação que é feita para isso também. O presidente Isaac Falcão falava, né, de melhores condições de trabalho, de segurança, né? Do que é que nós estamos falando exatamente? O que é que vocês precisam, né, para poder exercer o trabalho até o final, vamos dizer, como a Sevilha fez? Primeiro, eu acho que a conscientização do próprio contribuinte. Ele não pode nos sentir, a gente, como inimigo dele. Nós não somos inimigos deles. Nós somos aliados do Estado. Nós estamos trabalhando para os contribuintes, os bons contribuintes. Então, eu acho que a própria conscientização do contribuinte em relação à nossa função, ao nosso trabalho, saber que não há nada pessoal em relação ao contribuinte, e sim uma obrigatoriedade que nos é imposta que a gente possa a fiscalização e cobre os tributos que sejam devidos. Então, a gente acha que essa conscientização é importante, né, que o contribuinte nos tenha como aliados dele, os bons contribuintes, aqueles que querem realmente contribuir para um Estado melhor, mais justo, né, e não como adversário deles, apenas porque estamos cobrando os que só negam ou os que não pagam. Eu acho que se todos tomarem a consciência da importância do auditor fiscal em relação à melhora do bem-estar social, a gente vai ter um país melhor e mais justo. Muito gentil, muito obrigado. Vamos esperar, então, o êxito desse julgamento que começa hoje em Maringá, depois de ter sido interrompido por várias vezes, por pelo menos três vezes. Vamos esperar, então, o êxito desse julgamento que começa hoje em Maringá.